Música Mentira que o Dave Jones conseguiu o chocolate do MrBeast, isso eu quero ver, velho Eu juro por Deus que eu vou ver um vídeo BR, mano Eu preciso saber se esse chocolate é realmente bom E eu confio no Dave Jones, ele gosta de Piratas do Caribe que nem eu pra caralho, tá ligado? Ele é tipo um dos maiores fãs de Piratas do Caribe Eu e ele provavelmente são os únicos dois fãs de Piratas do Caribe no nível absurdo Então eu acho que eu confio nele, mesmo os mano não curtindo o mano Experimentando o chocolate do MrBeast, o melhor chocolate do mundo? Mano, por favor, velho Me fala se essa porra vai ser melhor que um Kinder Bueno White, tipo Se for melhor que um Kinder Bueno White, eu juro que eu dou o cu Fala galera, bem-vindos ao canal, o Dave Jones E hoje, né, é o primeiro vídeo aí da nossa grande mudança aqui Vocês tão vendo que eu tô na minha cozinha, certo? O Caio continua aqui, o Caio tá gravando Fala comigo Isso aí, e a gente vai fazer agora aqui um canal de comida, né galera? A gente vai começar experimentando um montão de coisa Quem acompanha o Instagram do lado do Store, segue lá no Instagram também Fala nisso É, e o vídeo de hoje vai ser justamente comendo isso aqui, ó Ó O chocolate do MrBeast E aí, como que ele conseguiu? É o que? Importou? Ou tipo, já tá vendendo aqui no Brasil? Tá vendendo no Brasil já, rapaziada? Eu não sei se... A embalagem não me dá a cara que vai ser pica, tá ligado? Eu olho pra cara desse chocolate e eu sinto que vai ser um chocolate um pouquinho melhor que o Herschel, tá ligado? Não acho que é tipo um incrível, tá ligado? Não sei, é a minha opinião Tá, isso aqui foi comprado lá nos Estados Unidos O problema foi o Jeff, um amigo nosso É que... Olha, ele achou numa Target e tal lá E que o MrBeast fala que aí que tá fazendo o melhor chocolate que existe no planeta Terra, né? Já tem a versão acima desse aqui, né Caio? Não, esse aí é o novo Ah, esse aqui é o novo? Esse aqui é o novo Milka? Não, Milka... Gente, o Milka é bom, mas também não é um... Mano, eu ainda acho o Kinder Bueno White Né, de barro de chocolate Tirando de barro de chocolate, de doce Eu ainda acho, tipo, de doces padrões, assim Doces que tem no mercado, normal assim Pra galera comprar, mesmo que seja caro Eu ainda acho que o Kinder Bueno White é superior ao Milka Desculpa, mas... Pô, você é louco E você pega um que foi fabricado há pouco tempo e tem a validade longa ainda? Porra Eu acho que é Agora a gente colocar de chocolate de alto nível Kinder Bueno White é uma bosta, porra, tá ligado? Eu tô falando de, tipo, como se colocasse o MrBeast naquele grade de, tipo, mercado, tá ligado? Mercado normal, você vai comprar um chocolate ali padrão Que vai te dar câncer daqui a uns 25 anos, tá ligado? Então é aceitável, é entendível Tá ligado? Agora, se a gente vai pro... O tier... Tá embaixo na pirâmide Vai pra um tier acima Vai pra um level acima Aí não tem como comparar, tá ligado? A gente tem os Cacau Show A gente tem... É... Falando brasileiro, né? Cacau Show é brasileiro, não, né? Na verdade, eu não sei Mas eu tô falando desse level E esse vai ser o primeiro vídeo Outra coisa importante pra avisar pra vocês aí, galera O Authentic podia fazer um chocolate, né? Eu tenho o ovo de páscoa dele Ele podia lançar uma barra de chocolate do Authentic, né, mano? A gente vai tentar fazer vídeo 5 dias por semana E vai ter vertical também, né? 5 dias por semana, fodeu Ele vai meter agora, fodeu E eu fiz um TikTok Por semana? Não, não vai ser 5 dias Vai ser 5 por dia Só pra isso, tá? Não é por semana, é por dia Porque o nosso TikTok do David Jones Muito de videogame Só tem videogame lá e tem muito vídeo Então eu fiz um O David Jones é uma máquina mesmo, né? Experimenta, tá certo? O link tá aqui na descrição Então segue lá A gente vai postar um vertical lá também Se você é uma pessoa que curte TikTok e coisa e tal Que usa bastante Você vai seguir lá, se você quiser, é claro Tá bom? Então a gente vai começar E é isso que o nome do negócio é esse É David Jones Experimenta, tá certo? E a gente vai provar esse aí Que o Mr. Diz fala que é o melhor chocolate que existe Tem os dois sabores Que é o chocolate ao leite Que é o que eu gosto mais É o padrão E o Milk Crunch Que é o crocante, né? Eles são aqueles flocos de arroz Eu, já falei Não sei o que o cara eu acho Mas eu O meu chocolate é o chocolate ao leite, tá? O chocolate amargo é muito melhor Eu não tanto chocolate amargo De maneira alguma O chocolate amargo eu gosto pra caralho Também gosto de chocolate ao leite Eu acho todos muito bons, mano Cada um precisa de certa Da forma que for tatando, tá ligado? Eu acho que Sim, se for analisar, obviamente Chocolate ao leite é melhor Mas, mano, às vezes você quer comer um bagulho amargão, tá ligado? Aí você vai lá no Cacau Show Ou na Copenhague Ou sei lá o que E pega um 100% De cacau E você Literalmente tem um ataque Sei lá Você só cai duro E a sensação é boa Agora, o chocolate amargo me pega muito, cara Eu não consigo E eu queria saber Um 100% cacau Tem um dark chocolate Que não é pra mim realmente Eu queria saber você aí Você curte chocolate amargo? Qual que você mais gosta? Eu gosto de chocolate branco também Mas o meu favorito disparado É o chocolate ao leite Vamos, David Jones, abre isso daí, vai Não consegue? Pô, eu acabei agora Mas vamos, então, fazer um unboxing disso aqui A gente tem aqui Eu vou abrir primeiro Um box de chocolate Fala milk chocolate Puffet rice Então, realmente, aquele floco de arroz Que a gente já tá bem familiarizado Um box de chocolate Chocolate, né? Mas eu vou abrir, então O chocolate ao leite Tem aqui atrás as informações Tem aí uma O QR Code Pra você Não sei o que você ganha com isso E todas as coisas aí A tabela nutricional Como vocês já podem ver Ingredientes Não tem muita coisa que não Então, aí, tô vendo aqui Chocolate ao leite Açúcar, leite Cacau em pó Manteiga Outro chocolate sem Sem açúcar Le... Como é? Lecitina Soja Tem soja Tem baunilha Extrato de baunilha E tá aqui Tá? Então, muito simples Vamos abrir Não tem muito mistério Nesse chocolate aqui do Mr. Beast, não Tá? Ih, será que tá em bom estado? Vou abrir ele É muito simples, tá? Tem nada de excepcional Nesse chocolate Não tem porque Esse Excepcional também Ah, a gente vê aqui Tem escrito no chocolate sim Mr. Beast E Feastables Como vocês podem ver aí Bom, cara, não sei você Mas não me emocionou muito não Ah, pra ser o melhor chocolate do mundo Exatamente É uma barra de chocolate Vamos tirar que eu vou comer O Mr. Beast Certo? Vou comer o Mr. Beast Opa, vai comer o quê? Tá ótimo, então Não vai ser tão bom Quer ver? Ih, cara E é o melhor chocolate do mundo? Não Mas É muito decente É um bom chocolate Assim É muito melhor do que Esse chocolate barra Que você compra no mercado Isso aqui é um chocolate no mercado, tá? Tem algumas coisas legais pra gente falar de chocolate, né? Porque a gente vê que chocolate no Brasil Tá indo de mal a pior Eu vou abrindo isso aqui, tá? Eles estão botando mais gordura do que chocolate, tá? E você sente a gordura, né? Você sente a gordura Porque é a mesma coisa Tá? Você sente a gordura no chocolate Esse é mais inteiro Claro que tem gordura Todo chocolate tem gordura Tem leite e tal Mas é bastante chocolate É gostoso e tal Melhor do mundo Não foi o melhor que eu já comi, não Entende? Mas é bom pra caramba Mas é que o seu standard também Não, então Mas é que tá Pra você Aqui no Brasil Você comprar um chocolate com essa Com essa qualidade Vai ser caríssimo, pô Sabe? Entendi Tá entendendo? É melhor que o Hershey's Ele mede muito melhor Ai, acabou então Se o brasileiro falou Tá falado, mano Que nós já tem comida boa Nesse país Chocolate bom Se falou tá falado Isso aí não dá nem pra comparar É só isso que eu precisava, mano Realmente O serviço tem razão É muito melhor que o Hershey's Eu vou experimentar agora Com o floco Ó, dá pra ver? Consegue ver aqui? Floco de arroz É, então ele vai desbancar o Hershey's, mano Ele vai começar a falhar o Hershey's O Hershey's deve tá termendo Agora fodeu, pô O Hershey's deve ter Vai ter que mudar Vai ter que mudar Todo o bagulho, velho Porra, vai desbancar o bagulho, velho É, se é melhor, velho Mr. Beast mede essa porra aqui no Brasil Com preço da hora Fodeu Dá pra ver? Uhum Então Esse aí o floco de arroz Que é o crocante Eu adoro bagulho Tem diamante negra melhor que o Hershey's É diamante negra daorinha, pô Crocante Mas eu prefiro crocante quando faz com caramelo Mas o floco de arroz eu vou também Eu gosto de barro de chocolate Mas não é o bagulho que eu gosto de comer chocolate, mano Melhor, é só Assim, o som é mais gostoso Tipo, não é boa Vou ficar pedindo Vou comprar um monte de barro de chocolate, não A crocância adiciona um que é a mais Sacanei Fudeu Bom Também bom esse aqui De novo, é um chocolate de qualidade É bom Não é aquela coisa cheia de gordura Que você sabe como é que é Porque hoje em dia o chocolate no Brasil é mais gordura que qualquer outra coisa Bem decente Melhor chocolate no mundo Eu acho um exagero Tá? Mas é bem bom E é bem barato lá fora, né? Que no Brasil não tem, infelizmente Mas é bem barato e bem gostoso Eu gostei do crocante Mas eu ainda vou ficar com o meu mano aí Chocolate ao leite Porque É A crocância só se você tem vontade É o que importa, mano Porque ele não adiciona muito, né? Só realmente a crocância e o arroz Mas bom Gostei aí do chocolate do Mr. Beast Mas será que é melhor que uns Outrinhas barras de chocolate? Não é, tá ligado? É Talvez Eu tenho que provar, velho É Se você tiver oportunidade para os Estados Unidos É um negócio que vale a pena, sinceramente Ele tá aí fazendo Porque Os vídeos que ele faz Ele mete o louco Falando que Melhor que a Rush É obviamente melhor, tá? Melhor que a maioria dos chocolates Que você vai encontrar aqui no Brasil Os baratos Que hoje em dia nem tá tão barato, né? Não tá Vamos te falar aqui Chocolate tá caro Isso aqui lá fora Tá mais barato que uma barra de qualquer coisa No mercado aqui, né? Pra você ver Mas é decente Bem decente Bom, galera É isso aí Esse foi o nosso primeiro vídeo aqui Uma barata de chocolate Tirando a Milka aí Que tá muito forte aí Não é forte no Brasil Mas é que a galera fala Que é o melhor Mas não é, tá ligado? Sei lá Lacta É, deve ser melhor que todas essas porras Eu acho Deve ser Agora, será que é melhor que Milka? Será que é melhor que a outra? Ela esqueceu o nome lá Aquela com a embalagem branca super caro? Mas aí já vai pro grade mais acima, né? Esse daqui é chocolate de... Chocolate de mercado, né, mano? E tem também no mercado Aqueles de alto nível É, tem uns mercados Que são uns mercados mais foda Mas não deve ser aí Deve ser um nível acima, né? Mas eu acho que tipo De padrão Pra todo mundo comprar Deve ser Pode ser que seja um dos melhores mesmo O Milka também O Milka é muito caro, pô Eu não gosto de falar É muito caro, mano Muito Não sei quanto tá hoje O Milka é muito caro, pô